Fala galera, beleza? Seguinte, de uma coisa é certa, a gente tá cada vez mais próximo da atualização do EFootball 2024. E nessa atualização, alguns jogadores vão assumir porque transferiu pra clubes que não existem no EFootball ou porque tá aposentado. E sim, hoje é um desses casos. Vem comigo, vamos fechar, vamos em um contrato. E cara, eu não podia deixar passar a oportunidade de jogar pela última vez com ele. Jean-Louis de Buffon. Simplesmente um dos melhores goleiros da história e que já fez muita defesa lá no PES 2018 no meu time. Sim, foi o primeiro goleiro bola preta que eu tive na equipe e era simplesmente mago. O cara defendia muito. Então, vem comigo porque hoje vamos contratar e colocar na equipe. Vamos tentar subir divisão com ele. Jean-Louis de Buffon. Bora! Se você tem interesse em comprar ou trocar a sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, um pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago, clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entre em mais de um. E se você quiser também acompanhar meu catálogo, também vai estar disponível na descrição. É só clicar no link para negociar diretamente comigo. Antes, não esquece. Está iniciando o E-Football agora. Não quer começar uma conta do zero? Já quer pegar uma conta braba? Liga na descrição e você vai falar com o PV. O cara que vende, compra coisas de E-Football e eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Beleza? Então é isso. Vamos fechar. Vamos direto aqui em contrato. E aqui, logo de primeira, já temos ele. Buffon. 1,92m, 44 anos, perna direita. Mano, goleiro defensivo, não é goleiro ofensivo. Temos aqui as habilidades. E cara, é um goleiro bem velho. Vai custar aí 14 mil de IGP. 1,92m, 44 anos, perna direita, goleiro defensivo. Isso mesmo, goleiro defensivo. E não vai esperando habilidades top. Mano, já é um goleiro que tem uma idade bem avançada. Inclusive já se aposentou e é isso. Reposição baixa do gol, liderança, espírito guerreira. E vamos aí fazer um investimento de 14 mil de IGP. No total vai ser mais porque a gente vai pegar preparador de alguém para evoluir ele. Então vamos pular. Vai pegar 50 mil de preparador, filho. Eu pensei que ia pegar menos, cara. Na moral. Mas é isso. Vamos pegar ele aqui. Vamos ver com quanto ele vai ficar. Proeficiência. A gente vai ter que colocar proeficiência. Vou colocar ali 91. Já está legal. Beleza? Tranquilidade. E agora sim, momento de deixar o molecão full. 86 de over. Vou tirar um aqui. A gente vai colocar em profeficiência. Beleza? Vamos ver aqui como é que vai ser as defesas dele. Talento de goleiro, 86. Reflexo, alcance. Tá no padrão. Vamos confirmar. Botar aqui mais um em contra-ataque rápido. Oxi. Sobrou um ali e eu não consigo colocar em contra... Como assim, cara? Vamos colocar aqui no lugar do Cotto A. E agora temos dois goleiros italianos. Seguinte. Donnarumay com 626 partidas. Também italiano. E agora temos ele. Ídolo do canal Jean-Louis de Buffon. Mano, brabo demais, filho. Tá na semana C. É isso. Vamos só renovar aqui o contrato do Alaban. E é isso. Show de bola. Partiu. Vamos jogar. Camisa número 1 já é dele. E a faixa de capitão também é dele, filho. É isso. Bora. Terceira divisão. No caso de mais duas stories, a gente tá na primeirão. Então, foco. Foco pra gente ganhar. É isso. Time do meu adversário tá na área. Master B, cara. É isso. Time. Todo pra jogo. Buffon tá pra jogo. Então, vai jogar. A Laba tá aqui, ó. Vai jogar também. E é isso, filho. Time do meu adversário tá aqui. Joga nessa formaçãozinha. Pelo meio, mano. Padrãozinha chatíssima. Temos ali, ó. Samu El Eto. Beleza. Impedido. Mano, o passe saiu lindo. Impedimento. Vamos lá. Messi. Tá aqui. Nossa. Caramba, velho. O passe tá... O chute tá que foi legal. Não. Sempre esses passe tão... Nossa. Travou bem na hora. Que isso, mano. Você viu isso? Eu tava totalmente rendido porque o meu... Já tinha... Travado tudo. Ó. Meu Deus, mano. Para de largar. Jogo lindo. Beleza. Mano, as pernas desses caras tão ficando curtas, filho. Não mora. Não mora. Aqui, ó. Vai. Eitor. Aqui, ó. Vai. Ai, ai. Mano, a gente botou uma pressão do caramba nesse cara, mas a gente simplesmente não conseguiu chutar no gol. A bola simplesmente não tá passando pro Samuel Eitor. Só sei de uma coisa, minha zaga tá com a perna curta, mano. Tá com a perna curtíssima. Dá o bote e simplesmente não chega na bola. Não, bufão. Não é assim não, meu jovem. Beleza. Não, mano. Pra que deixar... Tá aqui? Rapaz. O cara deixa a bola passar debaixo da perna, filho. Meu parceiro, que sufoco. A gente tá tentando, mas o negócio não tá fácil. Beleza. 1x0. Passa do Ronaldinho. Recabeçada, filho. É isso. Bora. Outro jogador aqui, meio atacante. Vamos de Neymar Jr. Eitor. Mano, o Eitor tá fazendo... Cara, eu vou de Haaland. Vamos de Haaland. Beleza. Vai. Gavi. Ah, Gavi. Qual é, mano? Ah, Haaland. Pé desse tamanho e não conseguiu cabecear a bola, filho. Empate. Empate. Beleza. Mano, o bufão foi muito bem. A gente prestou dele. Ele tava lá. Só que a gente levou um gol de vacilo. Tipo, o suco do Eifu. Tipo, uma zaga buga e... Simplesmente sobra. Depois dessa partida, a gente não consegue mais subir pra próxima divisão. Beleza. Vamos pular aqui, ó. Vamos fazer nossa estreia na terceirona. É isso. Foco. Quinta divisão, mano? Que que é isso? Beleza. O time veio pra jogo. O bufão tá querendo jogar naquele naipe. Tranquilidade. Alaba, cadê você? Você vai jogar, filho. Você vai jogar. Temos ali, ó. Etozinho. Beleza. Opa. Ó. Lá. Eto. Consegui passar. Que é bom. Agora sim. Agora vai. Eto, cara. Vamos ver aqui, ó. Opa. Já colocou aqui, ó. Ô. Calma aí, né, filho? Calma aí. Você tá jogando aqui, ó, com ele. O mais brabo de Tô. A gente tem que ter cuidado nesse espaço, né, mano? Ah. Seu maninho de sair tocando aqui de curtir, mano. Dá pra fazer a gente levar um gol. Os caras... São muito toscos na tabela. Ai, ai. Ai, ai. Isso! Sua. Meu amigo, pensei que já ia levar um gol. Tá aí? Aqui, ó. O cara entregou. É isso. A cu... Essa cu... Eu acho que saia ruim, filho. Mas é isso. Mestre 100 a 0. Ó, lá. Lota. E poderia colar-se. Isso! Aqui, ó. Quem sabe. Tá brincando. Temos aqui, ó. Opa. Eu tô. Agora eu tôzinho. Aqui, ó. Lateral. Eu tô. Isso. Agora eu só quero dar uma trivela. Uma trivela, filho. Sabe que é trivela não, cara. Temos aqui, ó. Opa. Ó, lá em cima. Isso. Perninha curta aqui, ó. Ai, a gente colocado sempre vai na canela de alguém, filho. E aí? Vamos bater... Uma trivela com ele. O homem. Beleza. Vai. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Vai lá, goleirão. Volta. Volta pro teu lugar, filho. Ah, impedido. Não. Tranquilo. Não tá impedido, tranquilo. Aqui? Eu tôzinho. Beleza. 3 a 0. Gol de quem? Samuel Eto'o. Beleza. Cadê aquela enfiava de bola? Ela foi fartiada. Não! A gente tentando fazer uma brincadeira ali, filho. Vai que vai ter a última chance. Aqui. É isso. Acabou. 3 a 0. A gente precisou do Buffon aí no início do jogo. Tava lá. Garantiu 0 a 0. Depois foi só fazer gol. Quer saber? Vamos lá. Vamos fazer mais uma partida. Temos um adversário. Tá aí. Quarta divisão. Meu time tá pra jogo. Só colocar ali o Alaba. Buffon tá sempre vindo pra jogo. Isso é bem interessante. O time do meu adversário joga com Alaba. Vamos ver aqui, ó. Messi. Menudo escenario para os protagonistas do partido de hoje. Não nos parecem... Precisa. Alaba. Isso. Bora. Alaba de... Caramba, filho. O cara ficou sozinho. Ha! É isso. Hum... Escanteio. Não pode deixar essa bola passar. É isso. Pronto. Buffon. Colocou aqui, ó. Lá em cima. É assim. Rapaz. Vermelho e amarelo com barato. Aqui, ó. Lá. Lá. Vai. Por que seleciona o teu jogador, cara? Tá aqui. Pra quem sabe finalizar, filho. É isso. 1 a 0. Quer saber, mano? O adversário já não tá querendo jogar muito, né? Então... A gente vai tentar... Ah. Golzinho olímpico não vai funcionar, né? Ou vai? Beleza. Noé. Goleiro. Giro, mano. Vai pra dentro da área. É isso. Isso. O cara que tentou sair rápido, levou mais um gol. É isso. Lionel Messi. É isso. O moleque desistiu da partida. 3 a 0. O moleque. O moleque. Isso aí. Olha qual que vai ser desse cara. Goleiro. É. Cantinho, filho. 1 a 0. Se tem chance de escanteio. Pra bater com a perna direita. Então, é ele que vai bater. Chelo e de Buffon. Nossa. Passou direto. Tá aí. Fichar com chave de ouro. 4 a 1. E tozinho. A partida terminou. 4 a 1. Um jogo tranquilo. O adversário fez apenas um gol. Depois que ele começou a levar gol, ele simplesmente deu uma... É. Não se interessou mais pelo jogo. Acabou. Goleada. 4 a 1. Depois dessa, eu vou ficando por aqui. A gente encerra com um saldo positivo aí do Buffon. A gente levou apenas 2 gols. A gente venceu 2 partidas e 1 empate. No caso, 3 jogos. Mano. Jean-Louis de Buffon, filha. Esse cara, na época de 2018, era brabo demais. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Logo, logo a gente se vê em um próximo vídeo. Beleza? É isso. Valeu. Fui.